Bom dia pra você que não me ouve mais Eu disse pra você que eu não aguento mais Eu disse pra você que eu sou um bom rapaz Eu disse pra você que eu não levanto mais Eu disse pra você que eu só queria a paz Do meu coração Eu sei que eu vou viver por muito tempo Ser você nesse inferno Bom dia pra você que não me ouve mais Bom dia pra você que não me enxerga mais Bom dia pra você que não me ilude mais Bom dia pra você que não existe mais No meu coração Eu sei que eu vou viver por muito tempo Ser você nesse inferno Eu sei que eu vou viver por muito tempo Ser você nesse inferno Bom dia pra você que não me ouve mais Bom dia pra você que não me enxerga mais Bom dia pra você que não me enxerga mais Bom dia pra você que não me enxerga mais No meu coração Bom dia pra você que eu não me enxerga mais Eu sei que eu vou viver por muito tempo Ser você nesse inferno Eu disse pra você que eu não aguento mais Eu disse pra você que eu sou um bom rapaz Eu disse pra você que eu não levanto mais Eu disse pra você que eu só queria a paz No meu coração Eu sei que eu vou viver por muito tempo sem você nesse inferno Chega mais! Chega mais!